Gente, eu voltei agora, peraí, segura aí, calma. É o caralho! Vai, peraí. Vai, eu seguro. Ah, colocou a mão. Desculpa pra câmera. Desculpa aí, câmera, colocou a mão, desgraça. Coloquei de novo, Cidantes. Deu, Guilherme, Naruto. Ó, o casal tem um apelido aqui, ó, que é o Barril de Globens. Tiaguinho na batida. Olha a bola. Tiaguinho na batida! Errou! Olha o Tiaguinho na batida, ele é foda. É por ordem de... Miguel. Miguel, ele é zapamonha. Chutou! Acertou! Quais as suas palavras, meu jovem? Você vai querer? Quais as suas palavras? É, muita emoção. Tem um novo gente que vai fazer o seu livro de travessão. Busca! Ele também tá indo aqui, gente. Curta, curta aí. Curta, curta. Curta. E aí, eu voltei. Os caras tão pegando a bola, filma lá. Imagina. Os caras são assaltantes, galera. Liga não. Liga assassino profissional de assaltar. Bola! Olha lá, eu pego a bola. Uau, agora é eu. Agora é o Barril de Globens. Barril de Globens? Barril de Globens na batida. Este é ele. É o teu apelido do canal. Acertei, que ele viu. Eu quero chutar dedão em alguém. Acertei já também. Depois também acertei. Trave, trave. Trave, cara. Tinha uma outra. Ficou com o dedo toda hora, mano. É estranho, deixa eu. Dá a zuma. Pô, vai bater pro cara. Não tinha uma razadeia, é bater pro cara. Bateu pro cara. Peguei, tá triste. Só tem dois, hein. Os dois aqui ficar acertados. Tem eu e o Guilherme. Caramba. Tá bom, eu acho que eu vou acertei também. É, eu vou bater. Vai, Fih. E o último ano eu vou ficar, que eu sou. Você não acertou? Acertei sim. Filma aqui? Você já filmou? Filma aí. Acertou? Vai, não vê. Foi. Não, tu filmou, não filmou. Ah, filmou, filmou. Ah, eu não sei. Não, a gente filmou. Não era, ela acertou, mas o besta ali. Eu não filmou. Nem tava comigo a câmera. Vai, vim, vim, dá. Agora é eu, Fih. Nem tava trocando. Não, não, deixa. Não, não, não. Não, vai, filmou sim, ó. Acho. Ninguém sabe. Não, não. Não, não. Eu não vi, não. Ei, eu não vi. Ai, eu não vi. E pegou. Só a cabeça do Guilherme ficou na frente. Ficou mais feliz, sem fazer. É, né. É, né. Achei o que é, mulegada. Vai. Agora o Chave. Chave que tu não consegue, não consegue levantar a bola. O chuteiro, praticamente. ó, ó, ó oh! você filmou, olha o grilo ali filma o grilo ali tem que ficar revezando, entendeu? ali é o grilo aqui agora é o piaguinho camisa azul escuro ó os dois outros não vai andar ah, não, não é só outra botão Não, eu vou tirar os teórios! E aí, olha atrás! Não! Oh, 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 oh! Hum! Hoje não! Goleirão, Thiaguinho! Goleirão do time! Aqui, ó! Goleirão! Não mora em Pedrinho! Bora em São Paulo! São Paulo, galera, aqui! Moramos em São Paulo! Quem dera! Vai, oh, oh! Quero ver, quero ver, quero ver aí! Será que vai fazer o travessão? Errou! Hoje não! Vai logo! Vai logo! Vai demorar um vídeo! Quanto mais você fica brincando, cara? Ele acerta logo! Oh, Thiaguinho na área! Ele vai chutar! Ele vai chutar! É! É gol! E se fazer os três primeiro que acertar? Vai pra próxima! Boa, gol! É! Oh! Tem que fazer gol ou gol? Não! Não! Minha não! Galera! Só falta... Só falta a gente! Cruzamento! Cruzamento! É! Como assim? Cruzamento! Cruzar! Tem que errar o gol! Toma no cu! Toma no cu! Será que o Murilo vai acertar? Não vai não! Olha o gol! Ih! Não! Acertou! Cameraman aqui! Não! Não confio! Falando pra vocês! Será que o Thiaguinho vai fazer gol? Não! Olha! Olha o travessão! Ih! Vai dar pra mim! Hoje não! Tô! 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 Se o Thiago não acertar! É morte súbita na trave! Aí também faz goleiro contra goleiro, tá ligado! Aquele! Vai! Dois chutes! Ele vai! Ele vai! Hummm! Gostou! Só falta! only five, no chute! Faz morte súbita na trave! Tô! Olha, olha Um Dois Morte súbita Morte súbita na trave Um chute agora Um de cada um Vai, quem acerta na trave agora ganha Trave, trave Trave Vale, trave e travessão agora Não, mas agora Agora que ele falou Se ferrou Vai, vai Oh Outra Não Vai Vai Se o mundo acertar agora Tiaguinho Se ferra Desculpa Cinco chutes pra cada Se não acertar Leva Já foi praticamente Já foi na verdade Não, mas agora Leva Errou Pagou Não, velho Não, velho Não, vai pênalti então Pênalti 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 Consegui proteger essa bola Vai Vai, vai, vai 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 Toma Toma Gol Vai Toma Vai Toma Bolada Vai Toma Bolada Vai Toma Bolada Vai Toma Bolada Vai Toma Vai Toma Bolada Vai Toma Não, 3 pênaltis, 3 pênaltis, se você fizer os 2 gols, ele vai ganhar do mesmo jeito. Não, foi bom os 2. Ai, chorão. Protege essa bola e ele leva a bolada. Pegou 3. Não, eu protejo essa e eu ganho. Se protege a bola, Murilo, você perde. Despausamos. Despausamos. Deu rolo lá, ó. Ele pegou a bola, a mulher brigou. E agora, se ele errar, ele leva a bicuda. Errou, leva a bicuda. Se o Thiaguinho acertar, o Murilo lá, leva a bicuda. Quem concorda? Se o Thiaguinho fizer, o Murilo leva a bicuda. Não, mas eu sou ruim. Não tem nada a ver. O Thiaguinho tem que catar. Hummm. 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 Vai errar! Vai, Thiaguinho! Vai, Thiaguinho! Vai! Vai, Thiaguinho! Vai! Olha a pressão. Pressão nos olhos do Murilo. Ele vai... Murilo! 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 Não! 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 É! Você tá com dois, ele tá com dois. Não! Ele tá com dois. Ele tá com dois. Ele tá com dois. Ele começou fazendo... Ele começou errando. Tô! Acabou! Acabou, não! O Thiaguinho tem que catar o dele! É! E eu fui três juntos do Murilo! Vem, Thiaguinho! Tem que catar! Foi três juntos do Murilo! Mas tem que catar uma! Tem que catar duas! Não! Se o Thiago pegar... O Thiago pegou a boca, Sapa! Sapa! Um! Um! Já! Era! Vai! Toma! Bolada! Vai! Vai! Galera, eu voltei e eu vou ter que pagar o desafio de levar a bolada de todo mundo. Vamos começar! Tô! Vem, Guilherme! Oh! Não vai! Tá na minha vez! Não vai! Sai! Oh! Chutaram na vez dele! O Thiago! Oh! Não foi eu com o Guilherme! Ah... Vem, vai dele! Vai! Vai, Murilo! Se mexeu também! Pus de возможность! Vai, vai! 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 Vai, ultima vez, hein? Não atrapalha, véi! Não atrapalha! Eu tô na vez, né? Pode? Uhum! Vai, pera! Só da frente! Última vez, véi! Ih, vai dar mal na Tioque! Dois, três! E... Cuidado, cara! Cuidado, se não surtou! Guilherme, por favor! Se ninguém acertar... Eu sou muito ruim, mano! Eu acerto! Eu acerto daí, se ninguém acertar! Ô, Miguel! O Miguel chutou na vez, mano! É, tá gravado em vídeo! Miguel chutou na vez do Guilherme! Gente, eu também vou chutar, hein? O Gi também vai chutar! Vai todo mundo chutar! Bom! Ainda tem mais gente! Ainda tem o Tiaguinho e o Grilo pra chutar! Eu! Eu e o Gi ainda vai chutar! Ela chuta! Pernas! É você! É você! Pode ir! Vai, Tiago! Tomei essa música mais de hora! Morreu! Vai! Não traga essa música! Vai! Tomou! Tomou! Super Hero Vai, agora é o Thiaguinho E depois eu Depois o Rigi É o Thiago Deixa o Thiago Vai logo Rolo Eu quero bater Eu quero bater Eu te amo Ah, então é o Thiago Ah, fora Amor, vem Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu agora Gira, grava aqui, sou eu, sou eu Não, sou eu, sou eu, sou eu Ah, Thiago Deixa eu, pô Ó, falta eu Eu sei Vai 6,24 Uhul Eu vou Vai, falta o Thiago Vai Tchau, tchau.